Ei! Começando mais um Você na TV, esse auditório maravilhoso! Pessoal de Mauá, Guarulho, você de casa e de qualquer parte do Brasil e do mundo, Stephanie, Juju e Santos! Segura! Bom, hoje o programa tá bem polêmico. O Flávio, casado com a Rafaela há quatro anos. Eles têm um filho de dois anos. Ela tá grávida de quatro meses. Mas o que que acontece? O Flávio desconfia que o filho de dois anos não é dele. Não é dele. Não é dele. E pediu um DNA. Tá aqui o DNA do laboratório e tudo. Nós vamos falar até do laboratório, né? Tá aqui direitinho o DNA. Tá aqui lacradíssimo o laboratório da clínica Biomed DNA, né? Então, ele vai saber aqui se o filho é dele ou não. Ela, a Rafaela afirma que é. Ele diz que não é. Dois anos. E ela tá grávida de novo. Será que ele desconfia dessa gravidez também? Grávida não dá pra fazer DNA ainda. Que eu saiba não. Bom, veja só. Uma mulher tem um segredo que vai... Ó, nunca teve nada parecido aqui. Nada, 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 nada. Primeiro, que a mulher vai revelar um segredo. E as pessoas não sabem. Um casal, o João e a Amanda, são casados. E a Lígia é amiga deles. Do casal. Só que o casal veio aqui pensando pra fazer uma coisa. Eles nem imaginam que a Lígia tá aqui. Eles tão lá no camarim. E a Lígia quer contar o segredo pros dois. Mas aí tem toda uma história e uma polêmica que vocês vão entender já, já. Ah, hoje o quilímetro tá quente. E um casal casado. A Ana traiu o marido dela. O João, também chama João. Hoje o que tem de João aqui, tem João aqui, João ali, João lá. Tem João, o que não falta é João. Ela traiu o João. Nada mais, nada menos. Que com... Lá o cara que cuida dos pets. Né? Quem cuida de pets? Quem é? Veterinário. O veterinário. Pois muito bem. Então, ela se arrependeu e quer, de qualquer maneira, perdão do noivo. Porque faltava uma semana pra casar quando ele descobriu que ela traia ele. Olha só. Faltava uma semana pra casar. Será que ela perdoa? Você perdoaria? Será que ele perdoa? Bom, é o seguinte, vamos começando pelo DNA que tá aqui. O DNA, o DNA do Flávio e a Rafaela. E aí? DNA. O cara de desconfiar que o filho não é dele, a mulher deve ficar doida, né? Agora, ele diz que não é dele de jeito nenhum. E ela afirma que é dele. Mas tem um detalhe que vocês não sabem. Tem um detalhe que vocês não sabem. Que é aí que vai ser a grande polícia. Mas antes, vamos chamar o Flávio aqui. Flávio, entra aqui, Flávio. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em te conhecer, Flávio. Senta ali na ponta. Senta aí. Flávio, diga o seguinte. Você tá casado há quatro anos com a Rafaela. Isso. Não é isso? Há quatro anos a gente tá junto. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você desconfia que o filho de dois anos... Tem dois anos, seu filho? Tem dois anos. Você desconfia que ele não é seu filho? Por quê? Qual é o motivo? Ó, meu João, a gente tá junto há quatro anos. Certo. E esses quatro anos, eu sempre fui muito de trabalhar bastante pra trazer o pão de cada dia pra dentro de casa. Você faz o quê? Eu trabalho em transportadora, logística e como segurança em boate noturna. E durante um tempo que eu trabalhei na casa noturna, ela sempre me deu alguns motivos. Ah, ela deu motivo? Deu motivo. De quê? Então ela pede o microfone. Ela ficou uma semana fora de casa. Uma semana? Uma semana fora de casa e outra. A minha mãe, ela sempre me avisava. Flávio, Flávio, toma cuidado. Mas por que que tua mãe te avisava? Porque ela sempre saía de noite, falava que ia na manicure ou fazer cabelo. À noite? À noite. Mas você morava com a sua mãe? A gente mora junto até hoje. Até hoje você mora com a sua mãe. Então, você e a tua esposa moram com a sua mãe. Só moram vocês três, mas teu filho... É. Só são, na verdade, são quatro pessoas. Quatro pessoas. Você, teu filho de dois anos que você desconfia, que não é teu, tua mulher e tua mãe. Isso, exato. A casa da sua mãe. Isso. Aí chegou esse tempo de eu tomar aquela desconfiança. E até hoje, eu tenho essa desconfiança comigo. Que ele não é meu filho. Não é nem pela face, pelo jeito. Ele parece contigo? Olha, parece... Assim, ele tem meu jeito, sim, um pouco. Mas aí... Jeito e como? É o olhar. O olhar. O olhar deles é o cinto. A única coisa, João, que eu quero, que eu tô aqui hoje pra poder saber, que eu sempre assisto o teu programa, é a desconfiança. Mas você desconfia... Deixa eu entender. Como é que você falou? Ficou separado uma semana e voltou depois de uma semana ou não? Eu conheci ela, João, tem quatro anos. Certo. Logo de cara, a gente foi morar junto. Certo. Durante dois meses a gente se conheceu, a gente pegou... Não, mas essa parte eu já entendi. Eu quero entender o seguinte. Por que que você começou a desconfiar que o filho... Como ela te disse que tava grávida? Durante essa uma semana que ela ficou fora, depois de um mês ela apareceu grávida. E aí eu deduzi. Poxa, esse filho não é meu. Ah, depois de um mês? Depois de um mês. Deixa eu ver. Então seria aí... Quarenta dias, vai. Quarenta dias. Depois de quarenta dias, ela te disse que ficou grávida? Sim, disse que ficou grávida. Na hora... Mas ela ficou grávida? Ela disse, eu fiz o teste, tô grávida? Ela falou assim, Flávio, eu fiz o teste e deu positivo, eu tô grávida. Mas vem cá, depois de quarenta dias. É, depois de quarenta dias. Quer dizer, porque na verdade, ela ficou uma semana fora. É isso, deixa eu fazer uma semana fora. Depois que ela ficou uma semana fora, então você acha que naquela saída dela... Pode ter ocorrido. Você acha que pode ter acontecido. Não antes. Não antes. Mas vem cá, então por que que você disse que a tua mãe... Te avisou que ela saía muito, que ela ia à noite. Ela podia ter traído antes, não na semana que saiu. Mas ela sempre saía. Não era... Não foi só uma semana. Antes da uma semana, ela já saía de manhã, de tarde e de noite. Falando que ia fazer cabelo, que ela é cabelineira também. Ela faz. Mas até aí não tava grávida. Vocês estavam tentando ter filhos? Não. Não. Não, a minha expectativa no momento não era ter filhos, era só trabalhar e estudar. Então, aí que você fica mais que a pulga atrás do reino. Mais que a pulga atrás do reino. Muito bem. E pelo fato, já minha mãe de sempre me dá conselho. Abre o olho, abre o olho. Muito bem. É o seguinte. É... Vocês... Deixa eu pegar aqui. Vocês foram fazer o exame de DNA, não foram? Isso, exato. No laboratório Biomédia e DNA. Tá aqui o exame direitinho assinado pelo doutor Carlos Anderson. Bom, é o seguinte. Mas daqui a gente vai saber o resultado. Mas antes, você foi lá com a tua esposa e teu filho fazer o exame. Foi isso. Então vamos acompanhar então aí vocês lá na clínica Biomédia. Vamos lá. Ó, esse é você, né? Isso, Flavio? Isso, sou eu. Eles estão colhendo aí a sua assinatura pra você autorizar os exames. Né? Essa aí é a tua esposa? Isso, a Rafaela. A Rafaela. João, agora chegou a hora de a gente conversar com a mãe da criança. Que é a Rafaela que tá aqui comigo. Rafaela, como é que você tá se sentindo aí como mãe? Tá prestes a fazer um exame de DNA com o seu filho, com o seu marido? Como é que você tá se sentindo? Ah, tô me sentindo muito chateada. Porque é uma coisa chata, né? E assim, no tempo eu acho que não tinha muito necessário de acontecer isso. Eu sei que eu passei uma semana fora de casa e tudo, pelas brigas, pelos meus ciúmes e tudo. Mas eu acho que o exame vai dar negativo, eu acho, né? Mas tô muito, muito chateada mesmo. Não tinha necessidade de tudo isso. Como é que você acha que isso vai ficar aí pro seu filho, querendo ou não, uma criança de dois anos, né? Você pretende contar isso pra ele um dia? Independente do resultado do exame, você pretende contar que o pai dele desconfiou, que ele teve que passar por isso? Pretendo sim, com certeza. Pretendo, se tiver maior, se tiver entendendo, pretendo com certeza. Ele precisa saber, né? Vocês estão casados há quatro anos. Você também desconfiou já várias vezes dele, né? Muitas vezes eu desconfiei dele. Nossa senhora, muitas e muitas vezes. Mas nunca aconteceu de eu achar que ele tinha outro filho, que ele tinha outra mulher e tal. Só desconfiamento mesmo. Não a ponto de você querer que ele te provasse alguma coisa. É, não, tudo isso não. A ponto disso não. É, Ju. É a opinião da mãe, da esposa, um monte de desconfiança, mas a verdade vai aparecer agora com esse exame de DNA. Muito bem, nós estivemos ali na clínica, você fez o exame, o teu filhinho fez o exame, então a mulher não precisa, óbvio, porque o filho é dela, certo? Muito bem, então, vamos receber aqui a Rafaela. Rafaela, pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer te conhecer. Prazer. Você senta aqui, deixa eu conversar com você. Você tá grávida? Sua. Você tá grávida? Tô grávida. Você tá grávida agora. Ele disse, ó, agora, grávida desse eu tenho certeza que é meu. Com certeza. Em algum momento, ele teve motivo de desconfiar que o filho não é dele? Nenhum momento. Nenhum momento? Nenhum momento. Você tem absoluta certeza? Certezíssima. 100%? 100% Eu tive. Então por que ele disse que não é dele? Porque ele é um canalha, ele não vale nada. Só por causa de uma semana que vocês se separaram? Por causa de uma semana, ele já me deu vários motivos. Por causa de uma semana ele vem descansar de mim. Inclusive eu falei com o auditório, eu tava conversando com ele, você devia ter ouvido. Porque já que ele é que trabalha fora, trabalha de madrugada como banana, de segurança também. Isso, correto. A probabilidade de trair é mais dele do que tu. Mas, Jô, no meu caso, pelo fato de eu gostar tanto dela, a minha parte de traição nunca foi pensada. Imagina. Pelo ponto de eu vou trair ela pelo motivo dela estar fazendo a mesma coisa comigo. Imagina, imagina. Ela saia, essa uma semana que ela ficou fora, eu tive motivo. Teve, nossa. Eu não ouvia minha mãe. Sabia onde eu tava, sabia tudo certinho. Ela saiu uma semana fora, ela não falou pra onde ia, voltou, não falou pra onde ia e eu acabei perdoando pelo fato de ela ter saído. Foi pela mamãe dele, João. Agora, a mãe dele, a mãe dele disse que vocês... Junto com ele. Saia, bababababababa. Saia, sim. Bom, agora, deixa eu entender. Você ficou uma semana fora. Sim, fiquei uma semana fora. Por brigas. Mas, também, se tiver de uma discussão, papás, aí uma fora. Bom, não deu notícia, não importa, problema é dos dois. Aí você votou. Correto. Aí, ele disse que vocês não estavam insistindo em ter filhos. Não. Aí, passado um tempo, depois de um mês que você saiu... Sim, correto. Você disse, eu tô grave, fiz um exame de teste de gravidez, tô grave. Tô grave, deu positivo. E na hora ele disse o que pra você? Não, ele não disse nada, ele ficou meio assim comigo, pra mim, diretamente pra mim, ele não disse nada. Correto. Mas ouvi de altos, altos assim, que ele tava meio assim, mas também passou, também depois disso passou, passou assim um ano do meu filho. E quando ele começou a desconfiar mesmo que o filho não era teu? Depois de um ano, depois que a criança fez um ano. Quando a criança fez um ano que ele chegou e falou, esse filho não é meu? Não é meu, mas por quê? Na verdade não foi depois de um ano, foi no dia do parto que nasceu. Como é que é? Mentira. Foi no dia do parto. No dia do parto ou depois de um ano? No dia do parto não, João. Porque ele se apegou à criança, ele nunca mais falou, nunca mais ele falou, ele não desacreditou de mim. Ele falou, não, tudo bem, passou, passou. Mas se eu não tivesse desconfiança, eu não estaria aqui hoje pedindo a DNA. Ah, tudo bem, tudo bem. Bom, ele disse que depende se o filho é dele ou não, ele tem amor pela criança da mesma forma. Sim. Tudo bem. E você? E se o filho for seu e ele ter desconfiado todo esse tempo? Aí eu vou ter que procurar saber quem é o pai, com certeza, né? Não, não, eu tô dizendo ao contrário. Ah, então você tá desconfiando. É, eu acho, né? Aí, tá vendo, João? Pera aí. Aí já mudou a história. Você viu onde chegou o ponto, né? Não, pera, pera aí. Eu não sei, meu amigo. Se ele cada hora fala um negócio aí, agora tá complicado. Quer dizer que você acha que pode não ser dele ou pode? É, eu acho, João, mas não sei, né? Você traiu ele? Não, é, eu tive assim, mas não foi nada. Tá vendo? Mas, João, mas, João, da mesma forma, eu fiquei fora, eu fiquei fora uma semana. Eu podia me relacionar com quem eu quiser, eu não estava com ele. Podia, podia. Eu não estava com ele. Então é uma dúvida. Eu nem abri o exame aqui, mas não vi o resultado ainda. Eu não estava com ele. E se o filho não for seu? A minha pergunta. Eu vou continuar, Amanda. Mesmo assim? Ela e o meu filho. Amando, é muita cara de pau você fazer ouvir aqui. Pera aí, agora deixa eu te falar. Você falou, e se o filho não... Você mesmo disse, se o filho não for dele, tem que procurar o pai. Tem que procurar seu. E quem pode ser o pai? Poxa, Bento, uma mulher perguntar... Eu fiz a pergunta, aí a mulher... Cara de pau. Pera aí, não. Pera aí, desculpa. Ele é cara de pau. Uma mulher que diz... Você afirmou, galera. Não, teu marido não é cara de pau. Ele está na dele. Ele tem que perguntar. Ele tem dúvida. Mas eu nunca dei motivo. Presta atenção. Ô, Rafaela, presta atenção. Você disse. Eu perguntei, e se o filho não for seu? Ele falou, é meu. Mas se não for, tem que procurar o pai. Então, não foi só uma pessoa que você se relacionou? Foi mais... É, porque você não é dele. Foi mais de uma, então. Do Benedito, do Paulo, do Roberto. Tem um nome. Bom. Não vem ao caso. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir logo. Não vem ao caso. Vai dar um rolo. João, se o filho for dele, der positivo aí. Eu vou esfregar na cara dele. Não esfregar nada aqui. Não vale a pena. Vou, vou. Vale. Vale a pena. É o seguinte. O exame foi feito pela Biomédia e DNA, né? Assinado pelo doutor Carlos Anderson Mendes da Silva, responsável técnico, farmacêutico bioquímico. Índice de paternidade combinado, tal. Pô, meu, não tô em conta, não. Peraí. Onde é que tá aqui? Aqui. Ah, esclarecimento em termos técnicos. A probabilidade de, a probabilidade, o índice de paternidade e maternidade combinado obtido a partir dos índices de paternidade ou maternidade para cada alelo, reflete. Porque aqui, alelo eu vou explicar, é isso aqui, ó. Reflete o grau de certeza da evidência genética do tese. Bom, então, resumindo. O exame de DNA, gente, pra quem tem dúvida é o seguinte. O exame, aquilo que eu disse da mãe, pai, mãe, filho. Todo mundo tem um DNA. Você tem um DNA. Essa jovem tem um DNA. Eu tenho um DNA. Ele tem um DNA. O câmera, o Juju tem um DNA. Todos nós temos um DNA. Isso, por isso que o laboratório explica exatamente. Esse exame aqui, ele vem detalhado, gente. Então, meu, seja o que der aqui... Não tem erro. Não tem erro. Vamos, então, agora ao exame. Se Deus quiser. Vamos lá. Tá pronto pra ouvir? Pronto. Agora que eu vou ver. Vamos, vamos. Tá aqui, tá aqui embaixo. A probabilidade é de 99,99. É 100. Vamos lá. Agora tá com ansiedade. Depois de dois anos... Flávio Rodrigues Correia tem como probabilidade... Sim ou não. Sim ou não. De 99,9%. Aí vem aqui agora. O resultado. Eita, João. Sou posto, pai, de acordo com os resultados obtidos. Resultados obtidos na análise. Na expectativa. Vai dar um bafafá aqui, meu. Vai dar e já deu. Cês não têm noção do que eu li. Até agora ele não falou resultado ainda. Cês não têm noção do que eu li. O João não falou resultado ainda. E aí? Gente, cês não têm noção. E aí nada. E aí nada aqui pra falar pra você, mano. Não, cês não podem adivinhar nem que queiram. Pode começar e vai dizer sim, mas eu não. Depois do que ela falou, ele falou, tal. Xiii, meu Jesus. Oh, meu Deus, quanto rolo na vida. E eu pensei que eu tinha rolo, hein? João, naquele não tem rolo, não. Não, não, rolo não é. Tá pronto? Tô pronto. João, entra aqui, Lígia. Lígia, entra aqui. Lígia, entra aqui, Lígia. Entra aqui. Bom dia, João. Tudo bom? Bom dia. Senta aqui. Senta aqui, Lígia. Cê tá ouvindo essa história aqui, Lígia? Tô. Lígia, cê viu eu falar de história de filho e tal? Cê é casada? Não, separada. Tem filho? Tenho. Tenho duas crianças. Cê tem certeza que os filhos são do teu ex? Sim. Sim. Vai que aparece ele aqui também agora e dizer que não é. Aí eu infarto aqui hoje. Deus me perdoe, bata aqui na madeira. Mas você veio pra uma polêmica tão grande como a dele. É o maior. Aliás, gravíssima a revelação dela. Gravíssima. E presta atenção. Vai servir de exemplo pra todas as pessoas de todas as idades. Vocês são jovens, então nem se fala, não é? Com certeza. Pra jovem, então nem se fala. Pra quem que ela quer revelar esse segredo? Ela quer revelar o segredo? Pro João. Quem é o João? Não sou eu, o João. Porque, João, o João é o marido da Amanda. É minha melhor amiga. Sua melhor amiga. Amanda é sua melhor amiga. Amanda é minha melhor amiga. Você tem amizade com o João também? Tenho, tenho sim. A nossa amizade começou há uns cinco anos atrás. A minha amizade começou com a Amanda. E depois eu conheci o João. O João e a Amanda. Pensa que vieram aqui no programa para fazer uma entrevista sobre um novo quadro de programas de casais. Que não vai existir coisa nenhuma de programas de casais. Um programa novo que vai existir na RedeTV e tal. E que a própria Lígia disse, olha, eu me inscrevi porque vai ser sobre casais casados e casais separados. E aproveitei e indiquei vocês. Como casados, vocês são casados, eu sou separada. Tudo onda. A Lígia fez isso para poder convencê-los a vir à televisão. Ok? Entenderam? Muito bem. A Lígia viu aqui o objetivo de contar. O segredo para a Amanda. Não. O João. O João. Que é o marido da melhor amiga dela. Mas o João está aí também. porque ele pensa que veio para entrevista de casais. Olha o que vai... Eles estão lá no camarim. Estão pensando que vão ser entrevistados por esse novo programa que vai existir de casais, de separados e casados, casados. Vem cá, dona Débora. Ah, tem até um banheiro. O cenário desse segredo tem um banheiro aqui. Vocês estão vendo? Tem até um vaso sanitário. Vaso sanitário que se fosse usar... Vou digitar. Vem cá. Está aqui. Está aqui. Esse aqui é o famoso radinho da Débora. É o seguinte. A Débora... Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Débora, o casal, o João e a Amanda estão lá no camarim. Estão no camarim. Eles pensam que vão fazer uma entrevista sobre casais. Isso mesmo. Só que vai ser uma entrevista separadamente. Sim, eu aleguei que tem que ter uma entrevista separadamente para saber o grau de conhecimento do casal. Para depois, quando eles estiverem juntos num palco, como está dizendo, vai ser um piloto de programa novo. Não é isso? Exato. Piloto quer dizer o seguinte. É como se for fazer um teste para ver como é que é uma gravação, como seria um programa. A gente chama em televisão piloto. Então, primeiro, entrevista uma parte do casal e a outra parte do casal fica aguardando. Não é isso? Então, nós vamos chamar primeiro, obviamente, o João. Exatamente. Porque é para ela, para o João, que ela quer contar o segredo. Sim, o segredo é para o João. Mas a Amanda está aí. Aí você vai dizer, Amanda, espera um pouquinho, primeiro vamos conversar com o João. Você vai lá para o camarim agora. Vai? Exatamente. Então, o segredo é para o João, mas a Amanda também está envolvida no segredo. A Amanda está envolvida no segredo. Não, mas o segredo é sobre a Amanda. Sim. Envolvida no segredo. Sim. A Amanda está envolvida no segredo. A Amanda está envolvida no segredo. Muito bem. É pá, como diz o Juju, é pá. Vai lá, vai lá. Eu falo por aqui com você, eu vou ver vocês. Vocês auditório vão ver ali naquele monitor, se dá para ver aqui, porque tem um banheiro. Aliás, o banheiro é grande, hein? Isso é um banheiro bom, hein? Os caras botaram um banheiro de loft aqui, hein? Tem aqui legal, meu. Tem até espelho. Tudo bem, João? Como é que dá, tá bom? Beleza aí? Pena que às vezes, num banheiro bonito, acontecem coisas terríveis, né? Ô, acontece mesmo. Toalinha, cadê toalinha? Tem toalinha. Mas tem toalinha JK, sabia? Eu tenho toalinha minha com o meu nome. Devia estar aqui. Eu tenho uma toalinha minha mesmo, com o meu nome mesmo. Pô, dá com o meu nome. Ó, gel. O segredo tem a ver com isso aqui, hein? Vai pro Miguel. Tem a ver com toneirinha. Tá aqui, vocês tão vendo? Tem shampoo. Ai, João, é um segredo tão triste. É tão dolorido. É triste mesmo. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Bom, é o seguinte. A Débora já tá lá? Cadê a Débora? Mostra a Débora. Mostra a Débora. Débora, tá me vendo? Ó, esse é o casal. É esse aí, Lígia? Sim, o João e a Amanda. Esse é o João e a Amanda. Ó, ela tá ali, eles tão lá. Ele veio tudo elegante, hein? Bom dia. Bom dia. Ele veio de gravar. Ele veio de gravar, não. Amanda e João, hein? Isso. O João é maravilhoso. É uma pessoa fantástica. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Desculpa a pequena demora, tá? É o seguinte. Eu vou fazer uma pré-seleção. Vou fazer com você primeiro, João, tá? Porque depois eu faço com você, Amanda. Sim. Por quê? Como funciona? Pra saber o grau, né? De conhecimento dos casais, tá bom? Então, João, você pode me acompanhar, por favor? Sim. Você me aguarda, Amanda? Sim, eu fico aqui, né? Sim, você fica aqui. Eu já vejo a gente buscar. Vamos lá comigo, por favor? Obrigada. Ó, o Débora traz ele, mas para aí na metade. Não vai entrando dentro do estúdio, ok? Não fala não, senão ele vai ouvir. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu sei que você tá me ouvindo. Ó, nós estamos vendo. Enquanto a Débora tá trazendo o João, meu xará, aqui pra... Pra... Pra coxia do programa. Né? Aqui, backstage. Lá pra trás. Né? A Amanda tá aí no camarim. Pode deixar a tela dividida com a Alisha, porque a Alisha é que vai contar o segredo. É aí, ó. Amanda tá lá. Essa é tua melhor amiga, Alisha? Essa é minha melhor amiga, Amanda. E ela tá envolvida no segredo também. Tá envolvida no segredo. É um segredo muito doído. Mas na verdade, você quer contar, é para o João. Eu quero contar pro João, porque ele é o único que pode me ajudar a resolver o problema. É mesmo? Sim. Vai, vai. Olha, esse casamento ou vai ou racha. Dos dois. Você vai fazer uma coisa muito... Ela vai fazer... Lígia, você vai fazer uma coisa... João, tem seis meses que eu não sei o que é dormir direito. Por causa disso? Por causa desse problema. Vocês nem adivinem o que é esse segredo. Tem a ver com banheiro. Deu pra imaginar? Ó, produção. Quando a Débora chegar com o João aí atrás, vocês me avisam pra eu parar de falar aqui, senão ele ouve. Entendeu? Ó, ela tá lá no camarim aguardando, na cabeça dela. Ela, ó, o marido dela veio pra fazer entrevista com a Débora, pra gravar o programa sobre casais, aquela coisa toda. Ela nem imagina. Ela tá toda concentrada. Toda ali, ó. Tá, porque foi o que eu passei pra eles, né? Que a gente ia fazer, ia participar de algum... do piloto de um quadro novo, entendeu? E que você também participaria, né? Sim, sim, sim. Então eles nem imaginam que... Peraí, peraí, a Débora já chegou quando ele ia atrás. Peraí, eu vou lá atrás. Vou lá atrás. Vou lá atrás. Vou lá atrás. Oi? Fala, Débora. Fala, Débora. Fala, Débora. Fala, Débora. Fala, Débora. Olá, você é o João? Tudo bom, meu xará? Bom dia, João. Tudo bem? Sou seu fã, hein? É, meu? Prazer, meu irmão. É, todo domingo. Ah, é? Você gosta das pegadinhas? Gosto, tá? Oh! Não tem nada com aquelas pegadinhas. Obrigado, obrigado. É o seguinte, nós estamos fazendo um novo programa, que é sobre casais, casais casados, casais separados. E uma pessoa, a Lígia, amiga da sua esposa, é... Qual o nome da sua esposa? É Amanda. Amanda. Ela indicou vocês, porque ela também vai participar, porque ela tá separada, a Lígia é separada. Então é sobre casais separados e casais casados, certo? Isso, ela indicou a gente pra gente fazer esse quadro aí. Exato, nós vamos fazer então, mas não, é um programa, tipo de duas horas, meu, opa, vai ficar vários casais, casal casado e casais separados, vamos ver, vai ser um rolo, você vai ver. Mas, é... Você topa entrar lá no palco comigo? Então vem cá, vem pra... Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Inclusive, a Lígia já tá aí, viu? A Lígia já tá aí, a Lígia já tá aí. A Lígia é separada, né? Segura o microfone. Olha aqui, é isso aqui, vamos lá. Vem cá, tudo bem? Uma salva de palmas aqui pro João, meu xará. Olha a Lígia aí. Olha a Lígia. Isso aqui também é um casal, viu? Um casal também. Casal casado, senta aqui, Lígia, cumprimenta a Lígia aí. Olha aí, só a minha. Só que a Lígia tá sempre... Olha aí, o cara é educado, João é educado, né? João é maravilhoso. O João é gente boa, né, João? Sou, gente boa. João casado. Casado há quanto tempo, João? Há 12 anos. 12? 12 anos. Tem filho, João? Tenho dois, um de 10 e uma menina de 4. João, preste atenção. Você tá aqui no programa, não é para um programa novo que vai existir. Não é. Você tá aqui no programa porque a Lígia quer lhe contar um segredo que envolve sua mulher. Mas como isso, velho? Não, isso não é pegadinha. Eu sei que você gosta das pegadinhas do meu programa de domingo à noite, João Cláudio fechou logo depois do Encrenca, mas, cara, não é pegadinha. É verdade. É o seguinte, não tem problema nenhum negócio de casais, não tem problema nenhum de separado. A Lígia não veio aqui pra falar da separação dela. A Lígia veio aqui, na verdade, pra revelar um segredo pra você que envolve a tua mulher. Tua mulher tá lá no camarim. Nós temos, ela pensa, tem a câmera lá, ela tá pensando que vai vir participar também com você. Agora, a coisa é muito mais séria do que você fez. Tarei séria não, é muito grave, João. Mas como isso, João? Eu vim aqui pra fazer uma conversa com ele. Tarei sério, é um segredo muito bonito. Não, qual ele tá pensando que é pegadinha do meu programa? Não, não é, João. Não, explica pra ele. Eu vim procurar ajuda. Mas como isso, Lígia? A coisa é muito séria, é muito feia. Eu tô há seis meses sem conseguir até dormir. A gente se viu ontem, essas coisas. Não, mas eu sei que se eu contasse em off pra você, a gente não conseguiria ajudar a situação que tá acontecendo. Lígia, eu te ajudo. Você, eu já te conheço, vai fazer há seis anos, cinco anos, seis anos. Sim, eu concordo, mas eu não tinha como contar de outra forma. Você é mais amiga da minha esposa que eu, a gente se tornou, eu te ajudei na sua separação. Sim, mas é o que eu falo, você é fantástico, Amanda, eu não tenho nem o que falar. Como você vai me expor aqui? Não, mas eu não tinha outra forma. Mas se você tem algum segredo, chamava eu, a gente ia no... Mesmo porque o que eu tô fazendo aqui é até um pedido de socorro. Não, Lígia, mas você tá errada, Lígia. Você tá entendendo? A coisa é tão grave, é tão doída, é tão triste que chega a ser até um pedido de socorro. É muito grave. Eu vou dizer pro auditório e vou dizer o seguinte, é tão grave, é tão grave, mas tão grave, é muito sério. O segredo é um dos segredos mais fortes que já tivemos nesse programa. João, não é brincadeira. Não adiantaria eu chegar pra você e te falar, porque nós dois não conseguiríamos... Nós montamos até um cenário de banheiro, tem a ver com banheiro, tem a ver com esses objetos todos que estão aqui. Olha, tem escova de dente, tem de tudo. Agora me preocupa, tem a ver com banheiro ainda? Tem a ver com banheiro. Não só banheiro, banheiro é um detalhe. Mas tem a ver com vários ambientes da casa. Mas banheiro é um detalhe. Eu não, eu vou sério. E outra coisa, esse casal não tá aqui pra fazer nada que você tá pensando. Ele tá aqui porque esse rapaz desconfia, ele tem um filho de dois anos, ele desconfia que a mulher dele traiu ele e o filho que eles têm não é dele. Ele trouxe um DNA, quer dizer, ele não. Nós fizemos um DNA com ele no laboratório, né? Isso. No Biomed, né? Deixa eu ler direito no laboratório, pra não falar errado no laboratório. O Biomed, DNA, diagnóstico de precisão, tá aqui. Já sei até o resultado, vou dizer pra eles. Então é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Débora, vem cá. Eu vou revelar o DNA deles agora, enquanto eu revelo o DNA deles. Vem cá, Débora. Você vai lá no camarim, onde está a mulher dele, que é a Amanda. Vocês estão vendo a Amanda agora. Olha a tua mulher lá no camarim. Tá vendo lá, João? Você tava ali, não tava? Tava lá. Fala perto do microfone, João. Tava lá, sim. Você tava lá, né? João, presta bem atenção. A coisa é bem séria, João. É muito séria. Muito séria. Você vai até o camarim e você traga ela pra cá. Mas você vai trazer só depois que eu revelar agora, que eu vou revelar o segredo do DNA. Tá ok? Combinado? Fica no meu ok? Então vá lá, porque a gente vai poder ver. Enquanto isso, vamos aqui agora ao segredo do DNA. Ó, aqui é uma cópia pra um, cópia pra outro, tá bom? Correto. Eu quero a cópia pra me enxergar na cara dele. Então, você vai ver. Você vai ver pra quando você é dele. Bom, segundo a Biomed, DNA que fez os exames, diz que você, Flávio, é ou não é pai da criança. Vocês vão saber o que vai rolar aqui. A Débora, eu acho que já chegou lá no camarim, né? Deixa eu ver se a Débora chegou lá no camarim. Chegou? Amanda? Oi. Vamos lá, comigo? Eu tô ansiosa, hein? Meu marido, vou encontrar agora? Oi, desculpa. Eu tô ansiosa, meu marido, vou encontrar agora? Ah, vai sim, eu vou te levar lá pra você encontrar o João. Ah, tá, aqui tem meu... A câmera é... A câmera vai sim, na ansiedade, né? Vamos lá. Por isso que ela quando levanta, não dá pra mexer, né? Ó, ela tá vindo, a tua mulher tá vindo. Tua mulher tá vindo. Tua mulher tá vindo e vai ficar sentada ao teu lado. Eu não sei nem o que que é isso aí, ó. Tô tentando imaginar um monte de coisa aqui. Pensa o pior. Não, tá passando um monte de... Muito pior, né? Não, não, pensa o pior. Tá passando... Pensa o pior. Vamos sério, pensa o pior. Tá passando um filme na minha cabeça aqui, ó. Quer que eu conte pra vocês o que é? Pra uma pessoa aí? Quer? Quer que eu conte? Manda um conte, vocês vão esperar ele falar. Tô passando aqui. Não vou contar nada, não. Tô muito decepcionado com a Lígia aqui, cara. Nossa, comigo. Porque você é uma pessoa que eu sempre te ajudei, te acolhi, te ouvi. João, eu vou te falar uma coisa. Na hora que você souber o que é, você vai ver que eu não tinha saída, que eu não tinha outra opção. Ó, só presta atenção. Casal... Hoje, três situações diferentes de casais. E a Ana, por exemplo? Noiva há dois anos, faltando uma semana pra casar, o noivo, também chama João, descobriu que a Ana traia ele com o veterinário do cachorrinho dela. E quem... Bom, mais polêmico que possível. Acompanha essa reportagem. Oi, João. Tô aqui com mais uma história. Dessa vez eu vim contar a história da Ana e do João. Eles eram noivos, ficaram noivos durante dois anos. Casamento já estava marcado. Casa amobiliada. Mas, com o contratempo aí no meio do caminho, levou um outro destino a essa história. Por isso que a Ana tá aqui hoje no quadro pra pedir perdão pro seu ex-noivo. O que que aconteceu? Então, o João trabalhava muito à noite, né? Então eu passava muito tempo sozinha de final de semana. E aconteceu do meu cachorro acabar ficando doente. E eu conheci esse rapaz, que era o veterinário do meu cachorro. E acabou que eu acabei criando sentimentos por ele. Como é que você se deixou? Como é que foi esse primeiro momento que você percebeu? E falou, poxa, eu tô com interesse com esse rapaz. Então, eu me sentia muito sozinha. Por causa que eu e o João não moramos muito perto, né? Namorávamos, no caso. E... Então, eu acabei criando uma amizade com esse veterinário. E uma coisa foi levando a outra. A gente saía pra almoçar, pra conversar. Ele não sabia do João e o João também não sabia dele. Ele me levou pra jantar em um restaurante e o tio do meu noivo tava lá. E o detalhe, João. Esse jantar aí, o que aconteceu, todo esse alvoroço, faltava uma semana pro casamento. E, nisso, o tio do meu noivo viu a cena, né? Porque foi todo aquele estardalhaço. Teve rosas e tudo. E, quando ele viu, ele já começou meio que a gritar no restaurante. Me segurou. O veterinário também sem entender nada. Quando contaram pra ele também que eu estava noiva, ele foi embora do restaurante, me deixando lá sozinha. Ele também não sabia que você tinha um relacionamento? Não, não sabia. Como é que tá sendo a Ana sem o João? Tá sendo péssimo. Eu perdi o emprego, eu não vejo mais os meus amigos, eu estou sempre pra baixo. Não sou chamada mais pra nada. Eu tenho praticamente ficado sozinha em casa mesmo. Por que que você tá aqui nesse quadro? Abre teu coração pra ele. Eu tô aqui pra pedir perdão, pra dizer o quanto eu te amo. E dizer que eu não quero passar mais um dia da minha vida sem você. E eu espero mesmo que a gente possa retomar de onde a gente parou. Bom, João, vamos torcer pra que dê certo. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, João. Muito bem, Camila. Ana, entra aqui por gentileza. Bom dia. Muito prazer conhecê-la. Ana, senta aqui, por favor. Ana, olha. Você viu que aqui o que não falta é problema com o casal, né? É, tô vendo. Hoje o negócio tá certo. Só que... Eu não tô aqui pra te julgar, não tenho esse direito e nem devo. Eu já falei isso há pouco. Apontar a deda é fácil, né? Tudo que você falar comigo, você fala perto do microfone, tá bem? Tá bom. Ana, como você se envolveu com veterinária? Então, na verdade é assim. Eu e o João moramos muito longe, né? Você mora onde? Eu moro na Zona Leste. E ele? Zona Norte. Zona Norte. Isso. E ele trabalha de noite, porque ele é barman. Ah. Então a gente ficava muito tempo separados. E o meu cachorro acabou adoecendo. E eu levei ele até um veterinário próximo de onde eu moro. Certo. E lá eu conheci esse veterinário. E a gente acabou virando amigos. E acabou criando sentimentos um pelo outro. E quanto tempo você ficou com esse veterinário? Três meses. Três meses? Isso. Agora, querem saber como é que o João, o noivo dela, descobriu? Faltando uma semana pra vocês se casarem. Exato. Uma semana. Sabe como é que o João descobriu? Conta aí como é que o João descobriu. Então, esse veterinário me chamou pra ir jantar no centro de São Paulo, em um restaurante. Você já tá no centro? Isso. Olha só. Olha o detalhe. Quer ver? E quando a gente chegou lá, a garçonete chegou com um buquê. E ele tava me pedindo em namoro. O veterinário? Isso. Ele sabia que você era casada? Não. Ele não sabia que você era casada? Não. Quer dizer, ia casar, né? É, que eu era noiva. Dois anos noiva que eu já... Praticamente, faltava uma semana pra casar. O tio do meu noivo tava lá. O tio do seu noivo tava no mesmo restaurante? Isso. Ele tava jantando com a namorada. E aí, quando ele me viu... Isso é a Lady Murphy, né? É a Lady Murphy. Isso aí, mais coincidência possível. E aí... E... Aí ele começou a gritar comigo. Ele tava com a namorada dele? Isso. Aí ele começou a gritar. O veterinário também não tava entendendo nada, porque ele não sabia. Mas ele saiu gritando com você ou com o veterinário? Comigo. Com você. O tio dele. Tio do João. Isso. E aí ele perguntou, né? O veterinário perguntou o que tava acontecendo. Quando o tio do João contou, ele foi embora de lá. E por que tu não foi junto? Também ia. Só que aí o tio do meu ex-noivo me segurou. Segurou. E ligou pro João. E pediu pro João ir até lá. Bom, você tá separada dele há cinco meses. Isso. Você ia casar? Ia. Já tava com a casa pronta. O que que deu na tua cabeça de ter um amante sendo solteira? Amante solteira. Tá certo o que ia casar fazia. Mas solteira, namorando, noiva, dois anos. Vai casar. Por que que tu não chegou e disse, olha, não quero mais casar? E dava um tempo, ia pensar direitinho e tal. Que situação. E você ama o João mesmo? Amo. Eu sei que o que eu fiz foi errado, né? Não, sim. Mas eu tava me sentindo muito sozinha. Não tem, eu não tenho explicação melhor pra isso. Não tem explicação. Não. Mas ama o João. Sim. E quer ele de volta. Isso. Aí é que é o problema. Aí é que tá o problema. Aí é que mora o perigo, né? Olha, vira pra mim aqui, ô Ana. Volta a dizer, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Pelo amor de Deus. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho. Agora que vai ser. Posso abrir a porta? Pode. Produção. Pode abrir a porta. Bom dia, João. Olá, bom dia. Você é João? Sim. João. Dá uma cadeira, da minha cadeira. João. Você vai sentar na minha cadeira. João, senta na cadeira do João. Olha aí. João. O que não volta é João. Esse aqui também é João. Olha aí, ó. Também é João. Ai, 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 ai. João, eu não tô aqui pra julgar a tua ex-noiva. Eu não tô aqui pra julgar você. Você só é um bonito casal, hein? Mas independente, não sei qual é a tua... O que você pensa. Rapaz, o teu tio... O teu tio deve ser bravo, hein, meu? Ele é, com certeza. Ele é. Diz que fez um barraco lá no... Sim. Quando ele tava com a namorada dele, viu ela com esse veterinário. Você sabia que existia um veterinário nessa história, não? Não, eu não fazia ideia. Não. Nunca. Nunca. Nunca imaginou. Não. Ela disse que traiu por uma questão de carência, tal e coisa. É, então, porque assim, eu trabalho de noite, né? Eu sou barman. E por conta disso... Você faz aquelas coisas de garrafa também? Não, é coisa simples. Eu faço coisa simples. E por conta disso, ela fica sozinha em casa de final de semana. Só que diversas vezes eu chamei ela. Falei, vamos comigo pra você não ficar sozinha e tal. E ela? Ela nunca quis ir. Ah, eu não gosto de festa, eu não gosto de balada, eu não vou. Eu falei, tudo bem. Mas aquele é o seu trabalho. Aquele é o meu trabalho. É, como o rapaz aqui. O trabalho dele. Ele sem segurança, né? E é isso. Num certo dia, o meu tio me ligou desesperado, eu tava trabalhando. Aí eu falei pro meu chefe, falei, chefe, dá licença que eu preciso atender essa ligação. Ele falou, tudo bem, vai lá. E de repente ele começou a falar um monte, falou, ó, seu namorado tá aqui no restaurante com outro cara pisando ali no namoro, não sei o quê. Vou te mandar uma foto. Meu tio. Aí ele mandou uma foto, só que saiu borrada a foto, eu não consegui ver. Aí eu falei assim, não, tô indo pra aí. Aí eu peguei, fui pro restaurante, chegando lá, o veterinário não tava, só tava ela. Aí eu cheguei nela e perguntei, o que aconteceu, o que você tá fazendo, por que você fez isso comigo. E eu tava com muita vergonha, chorando, não tava acreditando no que tava acontecendo. E eu falei pra ela, depois a gente conversa. Ok. Bom, Ana, convença o João agora. Amor, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Eu sei que é difícil. Mas a gente lutou pra caramba pra ficar junto. E eu acho que a gente não deveria jogar isso fora. É, se você acha que a gente lutou muito por isso, por que você fez isso? Em dois anos de relação você destruiu. Eu sei que ficar sozinha não é desculpa. Era o seu trabalho, eu entendo isso. E eu sou humana, eu erro. Eu só sei que eu posso te provar todos os dias que isso nunca mais vai acontecer. E que a gente pode dar certo. É, mas eu não, infelizmente, não tenho mais confiança em você. E eu acho que isso não vai dar certo. Mas a gente pode fazer dar certo. Eu não, eu acho que não. Acho que confiança é uma vez só e... Eu acho que pra mim não rolaria de novo. É, compa. Você não acha que tem chance mesmo? Não. Perdeu a confiança. Pra você perder a confiança, você te siga. Perdi a confiança. Eu não consigo ser. Sou de peixes. 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 Hã? Temperamento. Mas o peixe diz que é tranquilo, vive no ar, na água, né? Mas quando sai pra fora, fica em desespero, pode morrer, né? Quando ele sai pra fora, pode morrer. Então ele... Ele gosta de ficar no habitat dele seguro, que é a água. Não tem chance. Não. Não. Tá bom. João, eu não vou insistir, porque o teu não é tão convicto. Vai por ali. Acompanha ele, Stephanie. Acompanha ele. Olha, não sei o que fazer. Nem eu. Você vai desistir? Acho que não. Muito bem. Eu não desistiria. Se eu amasse mesmo, eu não desistiria. Pode pular, Paulo. Obrigada. Obrigado você. Bom. Agora, cadê a Débora? Cadê a Débora? A Débora tá... A Débora tá vindo. Já tá aí. Tá lá. Tá aqui? Tá onde? A produção faz assim. É como se eu soubesse o que é ali. Ali é onde? Ali é grande. Ah, ali. Ah, que cheio. Agora sim. Agora entendi. Viu como eles fazem pra mim? Olá. Muito prazer. Tudo bem? Como é que você chama? Amanda. Amanda, você é casada com o João? Hã? Sim. Quanto tempo você é casada com o João? Já tem 12 anos. 12 anos. É o programa dos casamentos. Você acha que você conhece tudo do João? Conheço bastante. Você acha que ele conhece tudo de você? Não. Não? Ah, mulher. E vem cá, você tem uma amiga que também vai participar do programa de separação. Só que no caso vocês são casados. Você e o João, ela é separada. Aqui é a Lígia. Não é isso? Conheça a Lígia. Sim, que ela indicou eu pro programa. O programa dos casais, o programa dos separados. Não é isso? Isso. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá pro palco. A Lígia tá aí, viu? Só que ela tá separada, veio sozinha, né? Você é casada, tá com o João. Vocês estavam no camarim, né? Sim. A Débora que conversou com o seu segundo microfone. Ó, o João tá ali e a Lígia também, ó. Ó lá. Palma pra ela. Ó lá. Senta ali do lado do teu marido, ó. Vamos falar sobre casais. Apesar que o João tá com uma cara estranha, mas... Vamos saber que história que é essa aí. Nossa, Lígia, eu não entendo nada. Pera aí, calma, calma, João. Calma, calma, deixa eu explicar, coitado da moça, eu não sabia. Eu tô sem entender nada. Deixa eu explicar. O João não tá entendendo nada, porque eu vou explicar agora direitinho pra você, que você também não vai entender, mas no final vai acabar entendendo. É o seguinte. Aconteceu um negócio aqui. No fundo, não tem um programa nenhum, nem de casais casados, nem de separados, nem de nada. Isso aqui também é um casal, mas veio aqui pra um DNA, porque esse rapaz aqui, né, ele desconfia que a mulher dele, o filho que eles têm de dois anos, não é dele. Então, fizemos o DNA no laboratório, tá aqui o resultado que eu vou dizer e tal. E você tá participando do programa dos segredos? Que é a Lígia que procurou o programa. E essa foi a forma de trazer vocês dois aqui. porque ela quer revelar um segredo para o teu marido. Que envolve você. Você tem ideia do que seja? Eu quero saber que segredo. Não, não, a minha pergunta é, você tem ideia? Ela é uma boa amiga, eu não imaginei isso. Ela tem ideia, sim. Ela tem? Ela sabe o que é? Ela sabe o que é? Sabe. Agora, o João não tá boiando nessa história. Sim. Tem a ver com ele. Quem sabe o segredo que ele vai revelar agora? Ela vai revelar agora. João, te prepara que a bucha é grande. Você vê que ela, quando eu perguntei a ela, tem coisa que meu marido não sabe. Tá, como que pode falar da vossa coisa? Mas, João, você concorda que não tem escapatória? Você concorda que não teria outro jeito de resolver a situação? Não teria. Você sabe que não tem outro jeito. A gente já vem com o segredo. Você tá preocupada, Amanda? Eu pedi um segredo pra ela. Sim, mas há seis meses eu tenho esse segredo. Você contou pra ela o segredo? Você contempo isso, Lígia? Tem seis meses, quer dizer, essa situação já vem se alastrando muito mais tempo. A coisa pode virar uma bola de neve. Ah. E ninguém sabe o que pode acontecer. Não, não. Pior que isso. Pior que bola de neve. Sim. Agora eu não sei o que é pior. É pior que bola de neve. Você é a esposa minha de 12 anos que não confia em mim que tem um segredo. Ou minha amiga de seis anos que eu ajudo ela em muito. Não tô jogando nas caras. Sim, você me ajuda muito. Eu sou muito grata por tudo que você me faz. Até quando eu preciso. Sim, sim. Mas eu te garanto. Então eu vou provar minha amizade pra vocês dois agora. Na hora que você souber o que é, eu tenho certeza que você vai agradecer. Eu nem imagino o que é. Negócio de banheiro aqui. Já tô de banheiro junto. Tem a ver, sim. Eu não queria aquele cubete, né? E olha o que esse banheiro aqui. Eu não posso mais. Eu não aguento mais segurar isso. Tá pronta pra revelar? Eu aguento. Tô. Tem certeza? Tenho. Vai alertar muita gente. Isso que também é importante. De todas as idades, como a Lígia disse. Lígia! Com certeza. Então, revela o segredo pro João, que é casado com a sua amiga, a Amanda. Pode revelar. João, há seis meses eu venho guardando esse segredo, tá? As coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. A Amanda ia lá em casa, comia. E de repente ela sumia. Quando ia procurar, ela tava no banheiro. Lígia, você não pode fazer isso. Posso. Pela nossa amizade, Lígia. Pode revelar. Pode revelar, Lígia. Pode revelar. Amanda está sofrendo de bulimia. Já há muito tempo. Quando eu descobri... Eu acredito que você fez isso. Eu tô fazendo isso pela tua vida. Eu tô fazendo isso porque eu te amo como uma irmã. E você sabe disso. Ô, João, isso é grave. Não dá mais. Você já falou isso pra mim, Amanda? Você não falou isso pra mim? A gente tem 12 anos de casado. Não tem, mas você concorda que não tem? Você não falou isso aí. Ah, foi o medo da sua reação. Foi medo no quê? Fica, vem cá. Fica, vem cá. Fica, vem cá. Fica, vem cá. Você começou nisso mesmo por quê? Por causa de querer emagrecer? Não, porque eu me sinto gorda, entendeu? Mas você tá... Faz um tratamento, vai num médico, faz uma coisa. Mas você tá bonita. Desculpa, com todo o respeito, João. Você tá do meu lado. Eu conversei com ela muito, João. Eu não sou um exemplo, mas ó... Eu aqui não sou um exemplo de emagreza, mas tô aí com saúde. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Mas eu me sinto três vezes mais velha do que eu. Eu me sinto bem assim. Pelo amor de Deus, não faça isso, meu. Isso que é psicológico. Gente, para com esse negócio, meu. Isso é grave, pode morrer. Morrer. Essa era a minha maior preocupação. Porque querendo ou não, tem dois filhos. Como que a gente ia segurar uma situação? Quantas vezes eu não falei pra ela, vamos no médico, vamos fazer um foio. Mas se eu não conseguir levar, nós dois juntos não conseguiríamos. Mas você tinha que ter falado pra mim já no começo, pra gente coitar na raiz. Mas eu concordo com o João. O João tem razão. Tinha que ter falado, não é? Quando você soube, você já tinha que ter falado. Você falou, ah, mas eu fiquei angustiado, angustiado. Não, isso é... Eu fiquei conversando com ela. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Conversei com ela há muito tempo, tentei levar ela várias vezes no médico, ela sempre pedindo pra eu não contar, pra eu não falar. Era a vergonha também que eu tinha, eu não queria aquele subefe pela vergonha, pelo medo. Eu acho o seguinte, João, João, eu acho que aqui não é o local pra vocês conversarem. É um assunto muito sensível, você tem que levar ela num médico mesmo. Num psicólogo, primeiro. E num outro tipo de médico. Você tem que parar com isso, meu. Eu sei que é fácil falar da boca pra fora. Pra quem não tá envolvido, é fácil falar, olha, não faz isso. Mas isso é grave. E olha, vocês aí, seja homem, seja mulher, seja de qualquer idade, não faça isso. Esse é um exemplo a não fazer. Morre, gente. Não é fácil você ver a sua amiga se deteriorando desse jeito. Conversa com a mulher, saia aqui. Vai lá conversar com a mulher, aqui. Abre a porta aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Você fez bem. Eu acho que ele poderia ter que falar do antes. Só acho que você poderia falar do antes. Vai com ele. Vai lá por ali mesmo. Pode, deve. Eles vão começar a falar. Ela vai ficar furiosa contigo. Tá bom? Não tem break, não tem merchan, não tem nada agora. Não tem recadinho, não tem nada. Agora é a hora da revelação. É isso aí, João. Agora é. Agora é. Dou a minha palavra. Bom. O Flávio. Oi, João. Se chama Flávio Rodrigues? Flávio Rodrigues. Perfeito. Você, então, desconfia que o filho de dois anos que você tem não é seu? Não é meu, 100%. Não é seu. Agora eu quero ver, João. 100%. E ela garante 100% que é dele. Eu garanto 100% que esse que tá aqui é meu. Não, que esse aí, que ela tá grávida agora. Tô, de quatro meses. Quatro meses. Segundo, exames feitos na Biomed DNA, assinado pelo Carlos Anderson Mendes da Silva, responsável técnico, farmacêutico, farmacêutico, bioquímico. Suposto do pai, Flávio Rodrigues Correia. A criança, vamos, é um menino, não vamos dizer o nome, proteger a imagem da criança, que eu concordo, temos que proteger a imagem, respeitando a lei da infância e adolescência. O suposto pai, de acordo com os resultados obtidos na análise do louco e do DNA listado acima, tem com a probabilidade de 99,99 que... Vamos lá, Flávio. Meu, na boa aí. A criança, o menino. Olha aí. Olha o que tá escrito. Ele é seu filho. Falei, agora aí, ó. Falei? Falei, falei, agora vamos desfegar na tua cara e na cara da tua mãe e de todo mundo. E você acha que é coisa de quem? Mãe dele, da mãe dele, que é assim. Eu tinha dado 100%, que ele não era meu, mas eu fico feliz porque eu tenho um amor imenso pelo menino e daqui pra frente, daqui pra frente, o que vai acontecer? É uma dúvida. É, o amor vai só aumentar. Que dúvida. Só aumentar. Só aumentar. Parabéns. Parabéns. Só aumentar, parabéns. Só aumentar. Porque a criança não tem culpa. Ela não é. De nada. Se tem uma pessoa que não tem culpa, a criança. E quando ela estiver maior, pode ter certeza que eu vou contar pra ele a minha dúvida que eu tive como pai. Eu sentia vergonha. Eu tive desconfiança da mãe dela, mãe dele. Vai um pra você e um pra ela. Eu tive desconfiança. Se tiver dúvida, pode fazer. Contra a prova. Não vai querer fazer contra a prova. Não. Nem precisa, né? Obrigado, João. Não vai os dois por ali. Obrigada, João. Obrigado, eu. Olha os microfones. Tinha cuidado com o microfone. Aí o cara fica, arrebenta com a berna. Não, lá eu fico apavorado. Pelo amor de Deus. É o seguinte. Bom, o programa hoje foi o programa de João, o programa de Bafado. Quem quer o Kit Sidney Oliveira? Quem quer? Alô, atenção. Quem quer? No Chacrinha da Bacalhau. Aqui é o Kit Sidney Oliveira. Quem quer o Kit Sidney Oliveira? Quem quer o Kit Sidney Oliveira? Uma pergunta. Quem nasceu no dia 2? Não precisa ser de agosto. Dia 2. Que dia que você nasceu? Dia 2 de quê? Dia 2. Nasceu dia 2 de agosto? Jura por Deus? Jura por Deus? Você faz aniversário dia... Você fez aniversário dia 2 de agosto? Fez? Junto comigo. Parabéns. 2 de agosto. Também fiz. 2 de agosto. Já passou. Já passou. Mas... Então você merece esse presente. Apesar de você não ter me dado presente. Eu te dou um presente para o seu aniversário. Coincidência, hein? 2 de agosto. Inclusive temos a mesma idade. Eu e ela. Tá bom. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.